...era outro deles, então o Biro é um jogador experiente, né? E vem agora Mura, bela fita, finalização pro gol, pro gol, pro gol! Gol do Boarema! Que jogadaça do Mura! Olha a boa jogada do Bruno, carregou, tocou essa bola, defesaça do... ...e Falcão, passe, desarmado, e agora é a vez da equipe do Moarama, tentar o segundo gol, bola na frente, pro Jotinha, tabela, vai pro gol, pro gol, pro gol! Mura! Gol do Boarema! Ah, mas, olha lá, vai lá você, Felipe. E vem de novo o Moarama, finalização, pro gol, pro gol, pro gol! Marquinhos! Gol do Moarama! O time do Moarama vai tentando controlar o jogo, mas não pode errar o passe, errou o passe, a finalização, defesaça do Lula! Precisa buscar três gols, e agora o Índio entra pra jogar com os pés mesmo. Olha só, saindo errado, o toque na bola, lá vai! Pro gol, pro gol, pro gol! Gol! Tem um passe de lado, olha lá, vai você! Olha a boa jogada, a finalização, Lucas! Quadro, esse é o Gomes, finalização, e o goleiro Lucas de novo vai buscar! Conseguiu se livrar da marcação, boa jogada, Pedrinho Maneca, defesaça do goleiro! Mas depois, acabou entregando o ouro. E vem agora o Jotinha, finalização, defesaça do Obina! Daqui a pouco o Marechal faz um, dois gols, aí volta pro jogo. Olha o golaço do Mura! Pro gol, pro gol, pro gol! Gol do Moarama! Que visão! Aí a bola caiu no pé do Mura, o Obina completamente fora do gol. Olha a jogada, pro gol, pro gol, pro gol! Bruno! Gol! Do Marechal! Dessa vez foi o Moarama que erra na saída de bola, o passegado! Teve boas situações, boas chances de gol. E vem o Marechal, finalização na trave! Depois que fez o gol, né? Criou mais umas duas ou três chances pra fazer o toalado. Olha a finalização, uma participação grande no jogo. O goleiro do Moarama fez uma grande defesa. Olha o Gomes finalizando! Vem pra quadra o Moscone. Bola pra frente, a finalização pro gol, pro gol, pro gol! Jotinha! Gol! Do Marechal do Moarama! Deu essa linda assistência, o Muro entrou trazendo e deu um passe de três dedos, né? E achou, olha lá. Olha a chegada pro gol, pro gol, pro gol! Gol! Faltando menos de quatro minutos pra acabar o jogo. Jotinha tentou o passe invertido. Perdeu essa bola, vem a finalização, a definição pro gol, pro gol, pro gol! 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 !